Aqui no Calçadão vocês encontram de tudo, personagens, são, janeiro, e o nociro da Wester. Ô, Júnior! Nojo itinerante da Wester aqui no Calçadão, Júnior. Como é que tá aí? Olha, tá bom, a Wester vai onde o povo está, filma o povão, olha aqui, ó. Wester Magazine com 10% de desconto, jaqueta de couro, 798, calça cintura alta, dali, leve, zumpen, hangra. Enfim, você que é povão, você que é madame, não vem pra Wester aqui no Rovilaça. Olha aqui, Júnior, jaqueta Pierre Caidã, 198, né? Bota de couro legítimo, trela cabelo, cuidado aí, 398 reais. Wester Magazine, Júnior. Vilaça, Luciano. 177, Júnior. Telefone, 39229419. Vamos dançar, Luciano, vamos lá. Ê, cansado. Realmente o artista vai onde o povo está, chegando pra loja do Calçadão aqui, né, Júnior? Nós fomos e voltamos. É isso aí, Júnior, você ganha pra fazer essa apanhaçada, eu ainda pago, né, Júnior? Agora dá pra falar o endereço direitinho. Ó, endereço, o povo vai lá. É Rua Vilaça, 177, o telefone é 39229419, com 10% de jaqueta de couro, enfim. Wester Magazine, companheiro. Vilaça, parceiro. 177. A loja do cavalo.